E olha, um adolescente de 15 anos morreu após ser atingido por dois tiros no distrito de Milagres, em Monte Santo de Minas. O caso foi no sábado à noite. Duas pessoas foram presas. Vamos ver, balança. Segundo a Polícia Militar, Otávio Simplício Bardelin de Almeida, de 15 anos, estava com o pai na Praça Nossa Senhora dos Milagres, quando eles teriam se desentendido com dois casais. A confusão começou depois que o adolescente teria supostamente mexido com uma das mulheres. O cunhado dela teria se irritado e atirado no menor. Otávio foi socorrido pelo pai e levado até o hospital de Monte Santo de Minas, mas não resistiu. O homem conseguiu pegar a arma do crime e entregou à polícia. Durante rastreamento, os militares prenderam os dois suspeitos, que foram levados para a delegacia de São Sebastião do Paraíso. O corpo de Otávio foi enterrado em Arceburgo, também no sul de Minas. Moradores do distrito de Milagres se reuniram em protesto em frente ao quartel da Polícia Militar de Monte Santo de Minas, onde pediram mais segurança. Os moradores também pediram para que uma ambulância seja disponibilizada nos plantões, já que o distrito fica a 12 quilômetros de Monte Santo. Nós entramos em contato com os órgãos responsáveis, mas ainda não tivemos retorno.